Galera, é o seguinte, vou mandar um treinão de ombro, pegar aqui o tripé né, pra gravar meu treino, porque a maioria das gravações eu faço sozinha mesmo, eu gosto de treinar sozinho e não tem nenhum pra ir lá gravar pra mim, entendeu? Mas é isso galera, hoje é treino de ombro hein, acompanha aí. E o dia tá bonitão hoje meu, se liga só, o dia tá lindo, creme ensorarado, essa música não sai da minha cabeça. Então é isso galera, vamos mandar aquele treino de ombro, cabuloso, tenho esse mês aí de engorda, porque eu tô em off né, ganhei uns quilinhos, porque eu tava só com a capa do Batman, tava magrão meu. Tava meio na deprê, tava sem treinar, não tava comendo direito, eu cheguei na verdade nos 67 quilos, imagina, tava só o pau da rabiola, tava mauzão, só que agora o pai tá de volta né. Agora eu tô no apetite, graças a Deus, exposição, agora são uma hora, eu já fiz três refeições, já acordei cinco horas, aí comi 5h40 antes de ir pra aula, dei duas aulas, minha última aula finalizou nove horas, aí eu levei uma marmita, já arrebentei, aí cheguei em casa de ter um vídeo, meio dia comi minha outra refeição né, de pré-treino, aí depois de uma horinha, uma hora e meia mais ou menos, aí tamo aí, vamos mandar um treino. Tenho que dar um toque no Ivan, pra gente marcar de ir lá, mandar outros grafites lá na parede da academia, né, que até agora a gente só fez só dois, ó. A gente só fez dois, e pô, até final do ano eu quero deixar ela bem desenhada, sabe, com bastante desenho, bastante trânsito, fica legal lá, meu, porque no verãozão que a galera acostume lá, né, é bastante gente nova, aí eu quero que, pô, a galera chegar lá e veja a academia bonitinha. E aí, você mora onde? Ali em cima, ali perto da creche. Voltei, meu, eu vi uma senhorinha ali levando uma 52 sacolas, cada uma com uns 13 quilos, meu, aí vim ajudar ela aqui, atrasando a casa dela. E galera, onde tem esse monte de casa aqui, era tudo mato, crescia aqui, tá ligado? Então imagina, época de pipa, os pipa estouravam, nós entravamos nesses matagalos tudo aí, ó, subia em árvore, caía. Eu lembro que quando, quando era época de pipa, tinha um brother nosso, o Gemerson, ele andava com machado, mano. Imagina o maluco, o maluco ia buscar pipa com machado, porque quando caia na árvore, ele derrubava a árvore pra pegar o pipa, tio. Pé de abacate, meu, a coisa mais linda, cheio de árvores frutíferas, e ele não tinha nenhum pouco de piedade, ele derrubava a árvore pra pegar um pipa. Caraca, velho, isso que é sagacidade, mano. Imagina, tipo, um pé de abacate, a coisa mais linda do mundo. Aí cai um peixinho, um pipa, todo lascado. O cara vai, faz questão de derrubar um pé de abacate pra pegar o pipa. Caraca, velho. Agora eu vou escutar aqui o som do Cauê, ombrela. Cê é louco, o som tá sinistro. Já volto aí com o treino de ombro. Chegamos, hein, galera. Minha segunda casa. Já vou traduzir já, sem dor, sem ganho. Foco, força e fé. É isso, galera. Mandar um treinão. Chegando em casa, onde tá mais vídeo. Na moral, tô no apetite. Tô pictoguro, velho. Postar uns 55 vídeos por dia. Esquece. Vou começar aquecendo aqui. Fazer um pouquinho de rotação. Dar uma alongada bem de leve. Porque, meu, o ombro é foda, velho. Eu tomo muito cuidado, porque eu já machuquei o ombro já. Meu, você não machuca o ombro, você não consegue fazer basicamente mais nada, né? Só treinar inferior, fazer bíceps e tríceps. Agora o restante, costas. Você vai ter dificuldade, porque vai doer por conta da articulação. Por exemplo, você vai treinar costas, você vai treinar peito. Você vai treinar ombro, né? Você tudo usa a articulação do ombro. Então, meu, tomo muito cuidado. Eu sempre dou uma alongadinha. Dou uma aquecida com o pezinho mais leve. Pra depois, meu, botar pra arrebentar. É isso, galera. Tamo aquecido. Agora bora pro trem. Ô, galera. O primeiro exercício que eu vou mandar vai ser desenvolvimento com halteres. Eu vou começar com 14 quilos. Eu vou fazer mais ou menos uns 10, 12 movimentos. Aí depois eu vou lá e vou diminuir pra 10 quilos. Tá? Aí vão ser quatro séries aqui. Fechou? Fazer um dropzinho pra começar. Galera, finalizei aqui o primeiro exercício. Agora a gente vai mandar elevação lateral, quatro séries, tá? Aí a gente vai aumentando o peso aí progressivamente. Fechou? Vamos lá. O D, boy. Know that the ride or die. I'm a O D, boy. Know that the ride or die. I keep waiting by my seat. Know that the ride or die. I keep waiting by my seat. O D, boy. Then we hustle, what the night. Play by my seat. O D, boy. Know that the ride or die. My name came up. Everything is twofold. What's joy is pain on the other hand. Galera, finalizei aqui a elevação lateral. A última série eu mandei com 8 quilos. Agora eu vou fazer desenvolvimento com anilha mesmo. Vou usar essa anilha aqui de 10. Eu vou fazer elevação frontal. Uns 10 movimentos mais ou menos. 10, 15 movimentos. E depois eu vou mandar aqui. Vou jogar ela pra cima. Eu vou mostrar aqui no vídeo que vai ficar mais claro pra vocês. Fechou? Ah, eu vou usar essa coluna aqui pra apoiar minhas costas, certo? Porque aqui eu não rogo. Galera, finalizei aqui. Tô destruído. Agora a gente vai pro penúltimo exercício. Vamos fazer elevação lateral e unilateral. Vou começar com o braço direito. Vou fazer também mais ou menos 10, 12 movimentos. Aí depois eu diminuo a carga. Vou começar com 6. Eu vou diminuir pra 3 quilos e vou mandar mais 10 direto. Galera, finalizei aqui. Último exercício é pra posterior. Vou usar essa cordinha aqui. Aí finalizo o treino de ombro. Eu vou mostrar aqui. Galera, finalizei, mandei até um treino de panturrilha, acho que essa panturrilha minha tá cansada, sangue do cordeiro, olha isso, só tem pereba, pereba, olha o but, furado, na real, na real, na real, é um boot avançado aí, uma tecnologia nova pra dar aquela ventilada, mas é isso galera, tamo junto tá, não se esqueçam de se inscrever aí no canal, conteúdo diário aí pra vocês, espero que sejam gostando dos vídeos, tamo junto e até mais.